Galera, eu já to bem no estilo do cara que vende coisa aqui em Jericoacoara, deixa eu ficar por aqui mesmo O bicho está morrendo, olha que o bicho dirige muito bem Eles vão subir A pessoa que quase nunca andou de 4 e 5 vão subir essa duna Morte, letra Galera, amanhã sai o filme do meu amigo Christian Figueiredo, hein O filme nos cinemas O filme Eu Fico Louco do Christian Figueiredo Eu queria convidar todo mundo pra assistir É amanhã nos cinemas, hein É muito massa, ele fala sobre coisas de adolescente Que ele passou na adolescência, né Umas coisas muito loucas lá Que todo mundo já passou ou vai passar Todo mundo vai passar pela adolescência Essa fase de causação Muito show, hein Eu Fico Louco, o filme amanhã nos cinemas É amanhã Eu Fico Louco, o filme